O que é a miniatura do Lecão, Dab? É a miniatura do Lecão. Vai se transformar no Lecão, né? Sério mesmo? Sério. Olha, abriu tudo. Presente para a Lec, para vocês, para botar na casa de vocês, né? Ah, não, mas peraí. Vai para o canal isso aí? Vai, é presente de vocês. É que eu comprei especialmente para a Lec, para vocês, para a casa de vocês, para colocar na casa de vocês. Ah, não acredito, mano. Olha o Lecão. E olha, ele vai transformar no Lecão. E como que a galera vai acompanhar essa transformação aí? No teu canal? Isso aí eu vou mostrar no meu canal, lá no YouTube e no Instagram também. Já vou mostrar passo a passo. Já mandei fazer as rodas igual do Lecão. Vai ficar idêntico ao Lecão, perfeito. Imagina, quando a gente vai fazer rodas igual. Não acredito, mano. Olha isso. Vai ser rebaixado, tudo vai girar. Perfeito, vai ser idêntico. Então, para a galera que quiser acompanhar a transformação, é só entrar no link aqui que está aparecendo aqui embaixo para a galera. No meu Instagram e no canal Lá da Miniaturas, que vai ter toda a modificação para o Lecão. E para quem não te conhece ainda, você... E aí E aí E aí Obrigado.